Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel e sejam bem-vindos a um vídeo extra. Eu vou mostrar passo a passo como você desenvolve o projeto de um layout lá no EasyEDA utilizando como exemplo um circuito astável com 555. Vamos fazer um pisca-pisca utilizando o clássico 555 para exemplificar esse projeto no EasyEDA e vocês vão ver que é bem fácil, bem tranquilo de fazer. Vamos lá então? Segura aí! Lembrando que eu já passei o EasyEDA e uma dica de software aqui do canal então você acessa EasyEDA.com Vou deixar o link logo aqui embaixo na descrição, cria um login rapidinho e aí você faz o seu login. Vou fazer o meu login aqui para ter acesso à sessão do editor. Então fazer o login, já estou logado, vou em New Project e vamos começar aqui para que o tutorial não fique tão longo. Já temos acesso aqui às bibliotecas do EasyEDA. Vamos aqui em New Schematic. Eu tenho a área de trabalho. Vou trabalhar aqui neste esquemático. E aí você digita na busca aqui. Lembrando que aqui é gratuito, ele tem diversos recursos que você usa gratuitamente, inclusive fazer a PCB, que é o que vamos desenvolver hoje também. Projetinho completo para você conferir. 555, que a galera já deve conhecer. Queremos fazer um circuito pisca-pisca com 555. Já vou salvar aqui o projeto. Save. Vamos chamar de pisca-pisca 555. Oscilador astável com 555. Save. Yes. Sucesso. Vamos para o datasheet. Aqui no datasheet do 555, que você dá uma googlada e encontra ele. Temos diversos exemplos que o fabricante sugere. Este aqui é o datasheet da National Semiconductor. Então aqui na página 7 do PDF tem a operação astável, que é para trabalhar como oscilador. Temos este aspecto aqui. Então você faz estas ligações aqui e o tempo de oscilação na saída do pino 3, nível alto e nível baixo, vai depender de RA, RB e C. Estes três componentes, o valor destes três componentes vai influenciar na frequência de saída. Vamos projetar para que o circuito pisque um LED na sua saída. A uma frequência de uns 2 Hz. Certo? Então vamos fazer este projeto com vocês. Primeiro eu posso montar o meu circuito ali no Easy EDA, conforme esta topologia aqui. E depois vamos verificar os valores dos componentes. Voltando então para o navegador aqui. Tem a Wiring Tools, que já abre automaticamente. Eu clico em GND, eu tenho o meu terra aqui. Clico aqui. Já vamos colocar alguns que eu vou precisar. Depois é só arrastar. Então, sabemos que o pino 1 deve ser aterrado. O pino 2 vai ligado no pino 6. Veja aqui no datasheet a ligação. E entre o pino 6 e o pino 7 vai o RB. Então, pino 2, vamos ligar no pino 6. Já vamos aqui digitar res de resistor. Eu particularmente prefiro o padrão europeu de resistores. Então, clique aqui do lado e você seleciona a opção do resistor que você quer. Do padrão que você quer para o layout. Clicando espaço no teclado, você rotaciona o componente. Então, vamos rotacionar aqui o componente. E esse aqui é o RB do circuito. Vamos traçando a via, clicando com o botão esquerdo. E vamos dar um duplo clique e colocar o nome conforme o datasheet. RB. O pino 7 vem aqui. E esse ponto vai para o nosso RA. Então, aqui vamos chamar de RA. Eu dou um duplo clique e eu renomeio ele facilmente aqui. O RA vai para VCC. Deixa eu só arrastar esse wire aqui. Melhor fazer o seguinte. CTRL Z. Delete. E vamos traçar de novo. Pegar aqui e vir para cá. E agora vamos pegar aqui uma label de VCC. Veja que tem VCC mais 5 volts. Eu vou optar por VCC. Pois podemos alimentar o 555 com outras tensões. Então, aqui tem VCC. O pino 8 vai para o VCC. E o pino 4 também vai para o VCC. Vamos ver se cabe um wire ali no meio. Acho que não. Então, vamos fazer... Vamos refazer aqui arrastando um pouquinho para a esquerda para termos espaço. Então, eu vou ligar o 6 aqui de novo. Os comandos são CTRL Z, CTRL S para salvar. Delete para deletar. São os comandos que você já está acostumado a utilizar no Windows. Então, eu faço a ligação aqui no pino 6. Aí. O scroll do mouse atua no zoom do seu projeto. Liguei o VCC porque o reset não vai ser utilizado. Seguindo o nosso diagrama aqui. Vamos colocar o capacitor C. Então, entre o pino 6 e o terra do circuito. Eu digito CAP. E eu tenho o meu capacitor aqui. Eu ainda não sei se vai ser eletrolítico ou se pode ser um poliéster. Depende do tamanho da capacitância do projeto. Por enquanto, vamos deixar o capacitor comum. E temos também o capacitor aqui no 555. Bem ligado aqui no pino 5 do 555. De 10 nano. Para estabilizar a tensão de limiar. Do nosso circuito. Então, o C1 é o capacitor que vai atuar na frequência. E o C2 é o capacitor que vai no pino 5. Tudo eu clico com a esquerda e arrasto. Mantenho pressionado. Bem simples. Para você posicionar os componentes. Vamos aterrar o pino 1. Está praticamente pronto. Veja aqui. Vou dar um CTRL S aqui para salvar. Rapidinho você monta o circuito aqui. Seguindo o datasheet. Vamos precisar também de um capacitor de desacoplamento. Que vai entre os terminais de alimentação. E tem o valor típico de 100 nF. Vamos pegar aqui o VCC. Um GND. E vamos pegar mais um resistor. E ligar aqui na saída. A saída é o pino 3. E eu vou precisar de um LED também. Peguei o LED aqui. Espaço para rotacionar. Observe que estou ligando o LED no modo Current Sourcing. Quando a saída está em nível alto, o LED acende. Vamos arbitrar uma tensão de 5 volts para este circuito. Então, o resistor limitador de corrente é 330 Ohms. Que você pode utilizar para um LED difuso comum. Se for outro tipo, você recalcula. E aqui no canal já tem videoaula para isso. É só procurar aí. Aí está o nosso pisca-pisca praticamente pronto. Vamos fazer também a ligação de um contato. Você digita P na busca. E você tem aqui a opção de diversos tipos de contato. Que são os conectores para utilizar na sua placa. Você tem até 19 aqui. Você pode utilizar um contato simples, que é 1. Mas vamos pegar aqui 2. Então, 2. Eu vou chamar isso aqui de VS. Voltage Supply. Que é o contato de alimentação. Então, vamos ligar aqui já em VCC. E aqui no GND. Ctrl S para salvar. Observe que o nosso circuito está pronto já. Você pode simular aqui. Eu não vou simular para não perder tempo. Mas você pode ver o vídeo passado sobre EasyDA. Eu demonstrei como fazer a simulação aqui no esquemático. Vamos fazer o projeto dos valores destes três componentes. Que é só isso que está faltando. E aí depois já vamos fazer a PCB aqui em tempo real com você. Na página 8, temos a equação clássica para cálculo da frequência. A frequência de saída é 1,44 dividido por RA mais 2RB vezes C. Por que esta equação? É pela carga e descarga do capacitor. Eu já deduzi essa equação passo a passo com você em uma videoaula antiga do canal. Se você tem curiosidade, gosta de matemática, confira essa videoaula. Então, vamos pegar aqui 1,44 dividido por RA mais 2 vezes RB vezes C, que no nosso caso é C1. Ok, aí está nessa equação. Vamos fazer o seguinte. Ctrl C, multiplico os dois lados por este termo aqui. E divido os dois lados pela frequência. Resulta nesta expressão aqui. Agora eu subtraio o termo 2RB dos dois lados da equação. Ctrl X. E aqui, vamos colocar os parênteses. Menos 2 vezes RB. Acho que é isso. Então, tenho que descobrir o RA. 1,44 dividido por 2. 2 Hz é a frequência que eu quero. Beleza. Eu quero projetar para uma frequência de 2 Hz. Então, estou colocando 2 Hz. E o capacitor C1. Vamos inicialmente testar um valor de 470 n. Então, 2 vezes 470 n. Isso tudo menos o nosso RB. Vamos arbitrar inicialmente um valor de resistor. Vamos pegar aí 220 K. Então, 220 vezes 2, 440.000 ohms. Vamos fazer o cálculo. Na calculadora do Windows, 1,44 dividido por 2 vezes 470 n. Esse valor, menos 440.000 ohms. Aí, 1,09 mega. São valores comerciais. Vamos arredondar, então, para 1 mega ohms. Aproximadamente 1 mega ohms. Aí, para ver se vai dar uma frequência próxima dos 2 Hz. Muito simples. Jogamos os valores agora nessa equação de cima. Então, o RA, que é 1 mega, mais 440.000, já considerando os 220 K. Vezes o capacitor de 470 n. Far. Dá esse valor aqui. Memory save, 1,44 dividido por memory read. 2,12 Hz vai ser a frequência do nosso oscilador. Beleza, então. 470 n. Capacitor. 1 mega RA. E 220 K. URB. Duplo clique aqui. 220 K. 1 mega. E 100 n. Pronto, galera. O circuito está projetado, funcionando. Você pode simular isso aqui. Para confirmar se a frequência está próxima. Simule. Comente aqui embaixo os resultados. Mas vamos para PCB. Você vem aqui. Convert project to PCB. Clica aqui. Vai abrir aí a área. E já prevendo o seu circuito. Então, temos todos os componentes aqui. E as ligações que você vai precisar. Então, novamente, espaço. Você rotaciona o componente. Eu não sei se essa área aqui não vai ser pequena. Vamos aumentar um pouco aí a área de trabalho. E aí vamos posicionando os componentes da melhor forma possível. O RB e o RA. Vamos deixar mais ou menos aqui. Nosso capacitor C1. Vamos colocar aqui. O nosso LED D1. E o seu resistor limitador de corrente. Capacitor C2. Você clica com a esquerda e arrasta. Capacitor C3. E o conector de alimentação. E aqui você pode rotacionar o nome também. Clicando em cima do nome e pressionando espaço. E você pode movimentar aqui da forma que fique mais interessante. E aí você tem as opções aqui. Vamos clicar em Trace. Top Layer é para o circuito na face superior. Bottom Layer é na face inferior. Vamos tentar fazer como são componentes PTH de furos. Não são SMD. Vamos tentar fazer uma placa em circuitos simples. Vamos ver se não fica complicado. Vamos tentar fazer as ligações. E aí você vai seguindo aqui as linhas. Observe que o software te ajuda aqui. Então é bem interessante. Ele ajuda você a encontrar os caminhos mais lógicos das interligações. Vou interligar aqui globalmente. Aí vamos vendo se vai haver necessidade de fazer dupla face. Sempre clicando com a esquerda. Então eu posso traçar aqui. Vamos ver. Eu ligo esse aqui e aqui. Nosso GND. E aí é aquele exercício de paciência. Até um certo quebra-cabeça para você ir desvendando os melhores caminhos para as suas trilhas. Aqui eu vou fazer, como estamos em uma videoaula. Não podemos perder muito tempo. Eu vou fazendo aqui as ligações. Que eu vou enxergando na hora aí para você. Vamos ver o que mais falta. Temos mais quatro ligações para fazer. Aí vamos pegar aqui e fazer dupla face. Mas esse circuito aqui com mais tempo você consegue fazer ele tranquilamente uma face simples. Ok? Então você clica aqui. Top Layer. E aí vamos traçar aqui. As nossas vias estão faltando. Quando você quer mudar de direção, você clica com a esquerda. Ele muda para você. E aí esta é a penúltima via que falta. Vamos ligar aqui o pino 2, o 6. Veja que é bem rápido de você desenvolver aí. Feitas todas as ligações, o circuito está pronto. Agora você pode adicionar textos sem problema nenhum. Tem a opção de textos. Então explora as demais ferramentas aqui do EasyDA. Vamos dar um Ctrl S para salvar. Vamos chamar de 555 Pisca PCB. Save. Beleza. E agora vamos numa das coisas mais show de bola aqui do EasyDA, que é a confecção. Você pode pegar os arquivos Gerber do circuito vindo aqui. Fabrication Output. Ele vai abrir em nova janela, as opções. Então você tem como baixar os arquivos Gerber e você tem como visualizar eles aqui. E observe que tem as características aqui. Quantidade de layers, as camadas da sua placa. A quantidade que é no mínimo 5. Então isso aqui já é para mandar fabricar. A cor da PCI você pode mudar. Por exemplo, fizeram uma PCI azul. E aí você tem aqui do lado já o preço final da sua PCB. Olha que prático isso. Save to car e você encomenda. E o pessoal da EasyDA vai fabricar isso para você. Muito interessante. Aí você aguarda. Aqui tem o tempo, 3 a 4 dias. Então a PCI verde, por exemplo, você vai gastar 9.3 dólares. E aí você tem diversas opções. Você pode explorar esses recursos. E pequenas produções podem ser realizadas facilmente a partir daqui do EasyDA. Esse editor online de PCIs. Vamos ver ainda o arquivo Gerber. Clicando ali em Gerber Viewer. Aí está a plaquinha que fizemos agora. Top Viewer. Bottom Viewer. E todas as layers desenhadas. Show de bola. Então espero que vocês tenham gostado. Explorem o EasyDA. Novamente eu vou deixar o link aqui embaixo. É só criar um cadastro rápido. E você tem acesso a esses recursos todos. Lembrando que ainda pode simular os circuitos. E desenvolver diversos tipos de PCBs aqui gratuitamente. E esse foi mais um vídeo aqui do WRKids Channel. Deixe o seu like, favorite o vídeo e compartilhe com a galera. Clique no botão vermelho em inscrever-se para acompanhar os nossos vídeos diários. Aqui tem vídeo todo dia. Às vezes mais de um vídeo por dia. Então se inscreva e compartilhe com toda a galera este conteúdo. Obrigado por assistir como sempre. Nos siga nas redes sociais. Aquele abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho